Olá pessoal, tudo bem? Comandando de novo, tudo bem com vocês aí? O pessoal trouxe um vídeo e mostrar pra vocês aqui o que fazer quando a terra é muito dura quando vai fazer a sapata o que pode estar fazendo é poder estar adiantando o serviço e furando a sapata mais rápido beleza? Se você gostar do canal do Vivoult não esqueça de se inscrever, se dá um like, compartilha pra ajudar no crescimento do canal, comenta também pra você começar com vocês, tudo bem? Aqui pessoal, fazendo aqui, vamos fazer aqui um arquibancado aqui ó, que estão furando os buracos aqui pra usar arquibancada esses barros aqui dando 50 centímetros de fundura e aqui eu vou fazer de 40 centímetros e vamos fazer umas beiranas ali de 80 centímetros de fundura pra poder estar fazendo uma lambrada, entendeu? um burro de arrime aqui foi tirado o esquadro aqui ali vamos estar fazendo aqui depois vamos estar fazendo lá na frente lá também vamos estar fazendo aqui vamos estar fazendo aqui também essa parte aqui aqui tudo esquadrejado aqui já estamos fazendo esse buraco aqui de 50 essa parte de cima aqui e essa parte aqui de 40 essa aqui e aqui ali vamos fazer de 80 centímetros de fundura 2 metros e 70 de distância um buraco do outro 2 metros e 2 metros e 70 de distância um buraco do outro aqui isso aqui da beirada aqui dá um andamento aqui vai ser aqui nas bancadas aqui esquadrejado e alinhado entendeu? e como aqui está muito dura só marcou o local aqui coloca a água e aí no dia vem e fura entendeu? vai marcando e colocando água tem muito cascalho então é isso pessoal um vídeo para vocês não são não se você gostar não esqueça de se inscrever se dá um like compartilha para a gente no crescimento do canal comenta também que eu só comecei com vocês tudo bem? fica com Deus até o próximo vídeo tchau